Oi! A gente tá de volta, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam tranquilos, em paz, gozando de muita saúde, gente, porque é isso que importa, na verdade, né? Hoje eu vim aqui pra falar sobre uma modalidade física que, segundo dizem, é uma das atividades mais completas, tanto para o corpo, como para a mente e para a alma. Estou falando da natação, eu fui conversar com alguns professores pra que eles explicassem mais um pouco sobre isso, e descobri uma coisa muito bacana. Pra você que não gosta de fazer nenhuma atividade física no inverno, em especial, né? Natação, os professores têm um recado importantíssimo pra você. Então, assista até o final, que você vai ver. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de dar um curtir, tá certo? E se você chegou aqui agora, não é inscrito ainda no canal, se inscreva, porque quem se inscreve, assiste às atualizações primeiro. Então, professores, a palavra de vocês. Pessoas que nadam no inverno, elas conseguem desenvolver mais a sua imunidade, se tornam pessoas mais fortes a nível de imunidade do que as pessoas que não desenvolvem a natação no inverno. Se você nada numa piscina exposta, se você nada numa piscina que tenha um forte vento, talvez pra você se adaptar vai ser mais difícil. Enquanto a partida vai te deixar com a imunidade mais forte. A piscina aberta ajuda até a desenvolver essa capacidade. Os esportes ao ar livre, em geral, fazem com que você trabalhe nisso, né? De uma forma, ajudando o seu corpo a entender que você tá fazendo uma atividade, não tem sol, não tem chuva. E esses fatores fazem com que o seu corpo se torne um pouco mais forte. Se você ainda não faz, você vai dizer, ah, hoje tá frio, ah, será uma atividade. A minha mãe já brincava comigo, eu saía pra nadar, ela falava, mas minha filha tá chovendo. Eu falava, é minha mãe, realmente, vou me molhar, né? Porque o inverno acontece de muita gente ficar um pouco mais em casa, a gente viu que a evasão acontece, mas quando você consegue vir, quando você consegue dar o primeiro passo pra fazer atividade física, principalmente para a natação, você tá se superando e confiando de que você vai ter uma melhora no início dessa atividade. E quando a piscina acaba sendo aquecida e coberta, há uma facilidade de você se manter dentro do meio líquido. Hoje nós já contamos com centros pra nadar, como aqui, por exemplo, que tem um ambiente térmico, um ambiente aquecido, climatizado, que proporciona conforto térmico e bem-estar, além de piscinas aquecidas. Se o aluno não sabe nadar, ele não tem medo, se ele não tem fobia, em torno de um mês ele já consegue estar se movimentando. A gente não gosta de precisar tempo, essas coisas a gente não precisa, mas eu estou arriscando. Com um mês a gente consegue, um menino com um adulto que não tem medo, e ele consegue desenvolver, ver suas aulas, não falta, tem a sua assiduidade tranquila. Com um mês ele consegue se locomover, se locomover, bater perna. Em geral, nós temos dois tipos de adultos que vêm aprender a nadar. O primeiro deles é por uma exigência médica. Geralmente patologias de coluna, de joelho, são muito indicadas à natação. É muito indicadas como um tratamento terapêutico, e até para fortalecimento de abdômen, de intercostais, fazer natação. Então a pessoa termina vindo aprender por isso, nunca tinha feito, e vai aprender a nadar por esse motivo. O segundo é, poxa, eu não aprendi até hoje, é um sonho. Então eu vou realizar o meu sonho agora. Eu já tive aluna de 72 anos aprendendo a nadar, acredita? E aprendeu e passou a nadar, nadava mil metros, três vezes na semana. Para o adulto, ou a criança, ou adolescente, que já faz atividade física, já nada, já tem um domínio da atividade, ele sente com duas a três semanas, ele já sente a melhoria na parte aeróbica. Antigamente ele chega aqui, não conseguia subir dois lances de escada. Ele já, com duas a três semanas, ele já consegue sentir essa diferença e estar mais bem preparado para, que seja correr, por exemplo, a hidroginástica e a natação, ele trabalha o seu corpo de uma forma geral. Então não adianta você crescer apenas braços, costas e peito, e não ter uma perna ou um coração bombeando o seu sangue com vontade. Então é interessante que você trabalhe o corpo de uma forma geral. Assim como as meninas, às vezes só querem trabalhar o bumbum ou as pernas para ficarem bonitas, tente trabalhar o conjunto por completo, porque nós somos um conjunto. Nós somos cabeça, tronco, perna, braço. Então, se a gente tem tudo isso, por que a gente só vai trabalhar uma parte? Vamos trabalhar tudo, vamos trabalhar o completo? Também é mais uma forma de locomoção. É uma outra forma onde a gente aprende a sobreviver em um outro ambiente que não é o nosso ambiente de convívio. Além disso, os benefícios respiratórios, os benefícios físicos em geral, como o aumento do nível de flexibilidade, aumento de força, capacidade respiratória, a melhoria na capacidade cardíaca. O retorno veloso dentro da natação acaba sendo muito positivo e os batimentos cardíacos acabam ficando mais fortalecidos. Por que você vai se preparar só para o verão ou só para o carnaval? Tenha o seu corpo pronto para a vida inteira, não só para aquele momento, mas para o resto de sua vida, porque do jeito que a gente percebe o estresse, o dia a dia, às vezes há uma falta de alimentação, você não consegue se alimentar direito, a atividade vai lhe ajudar a você se manter com a saúde estável. É uma modalidade que tem um número imenso de adeptos, então daí o motivo da gente não poder ficar sem essa maravilha que eu sou apaixonada e sou suspeita para falar. É muito difícil alguém que entra na piscina e aí quando você sente a leveza, a liberdade, é apaixonante. Então assim, o primeiro passo é se dê a oportunidade. Venha! Comece! Ame! Ame! Obrigado.